Olá meus amores, tudo bem com vocês? Gente, eu espero muito que sim. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, o meu nome é Joyce Sampaio. Eu sou líder Tapower do grupo Criativas aqui no estado do Rio de Janeiro. E no vídeo de hoje eu vim falar com vocês sobre o fim da linha PB e vocês sabem que quando eu noticio aqui no canal é porque realmente vai acontecer. Eu gosto de me certificar bastante das informações que eu passo aqui pra vocês, tá bom? Mas antes de começar a falar sobre esse vídeo e pegar a opinião de vocês a respeito dessa linha, eu peço que se você ainda não é inscrito aqui no canal, Aproveita, se inscreve, deixa o seu like e já ativa o sininho de notificações. Gente, isso é muito importante pro crescimento do canal, me incentiva a trazer vídeos novos sempre pra vocês. E já aproveito pra fazer uma ressalva, quem tá com saudade aí da oferta do site, fique tranquilo que essa semana vai ter oferta do site, Mas eu fiz aí uma viagem e as ofertas dão um pouquinho de trabalho na edição, mas a gente volta com força total. Então já se inscreve no canal também pra acompanhar as ofertas aqui do site. Gente, então vamos lá. Primeira pergunta que eu quero deixar aí pra vocês, dessas duas linhas aqui que foi a opção que a Tapower tá trazendo pra gente. Primeiro ponto, não significa que a linha PB vai acabar de hoje pra amanhã, calma. E também não significa que não vamos ter lançamentos da PB. Inclusive eu quero que você deixe aí no comentário qual o lançamento que você quer da linha PB. Porque com certeza a Tapower ainda tem muita coisa pra lançar da linha. Mas a empresa ela vem fazendo sempre uma pesquisa pra saber a nossa opinião a respeito das próximas linhas de mantimento. Inclusive a gente teve aí a Bistrô que tá acabando mesmo no nosso catálogo. Não tem mais lançamento, né? Já não tá tendo mais. E a empresa ela teve assim, o ápice na linha Bistrô. E eu tenho certeza que a empresa vê muito a nossa opinião e vai tá aí pegando essas informações na pesquisa que tá sendo enviada aí para os consultores Tapower. Inclusive eu vou deixar essa pesquisa na descrição desse vídeo pra você responder qual é a sua preferida. A gente teve aí da empresa a opção de número 1, que ao meu ver é uma opção mais clássica, né? Que aí a gente tem o nome do mantimento, no caso o arroz. E a gente tem algumas palavras, né? Que vai remeter aí a questão do arroz. A gente tem festa, a gente tem presente, a gente tem algumas palavras que vai buscar aí trazer significado a esse arroz. Essa é a opção de número 1. Já na opção de número 2, a gente vai ter aí desenhos que vão também remeter àquele tema. Por exemplo, arroz. A gente tem cenoura. Quem não gosta de um arroz com cenoura? A gente tem alho, a gente tem aqui uma escumadeira, a gente tem o próprio grão do arroz, né? Então assim, a gente vai ter elementos, desenhos mostrando sobre aquele produto em si. Mesma coisa do feijão e do grão de café. Se mantém, na questão do café, a caixa preta, que a gente ama, porque assim, o preto vai ajudar aí o café não oxidar. Vai manter também aí o café com cheiro e aroma peculiar, né? Dele. Então a gente vai ter aí café na cor preta. E isso já me agrada bastante, tá bom? Deixa aí no comentário, então, qual a sua preferida. Vai lá também na descrição e já responde a enquete. Que eu também quero que você volte lá pra Tapaué e escolher a nossa favorita. O vídeo foi esse. Eu espero muito que você tenha gostado. Se gostou, não esquece do meu like e também de se inscrever nesse canal. Um beijo e até o próximo vídeo.